E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, vamos falar da promoção Pinte Sua Sala. O programa agora e a BMC Casas Distintas tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para este Natal. Basta enviar uma frase com uma foto da sua sala, dizendo por que você merece ter uma sala pintada pela BMC. Envie para o nosso WhatsApp e concorra. O resultado vai ser agora em dezembro, aqui no programa da comunidade. A BMC tem cinco endereços para melhor atender você. Na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altaz Mirim, Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa Distintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. 11 horas e 39 minutos por falar em deixar sua sala um brinco. Tem gente na redenção que a casa não está nada de brinco, a rua não tem brinco nenhum, não tem cordão, não tem nada. Está um problema, falta de asfalto, saneamento básico e a ponte está para cair mesmo. A ponte caiu e quase derrubou o Bruno junto, viu? Vamos voltar para lá, para a redenção, onde o Bruno Fonseca fala com a gente de lá da redenção e conta essa problemática toda dos moradores lá da redenção. E olha, bem pertinho daqui, viu? Zona Oeste da cidade, você está acompanhando aí as informações que a gente está trazendo para você. E agora ele vai trazer para a gente a denúncia dos moradores do bairro Redenção. Bruno Fonseca, é contigo. Olha, Márcia, eu estou aqui tomando uma água porque a gente estava nervoso ali naquela ponte, sério mesmo. E isso todos os dias os moradores passam, viu? A gente vê aqui todo dia no programa da comunidade a falta de infraestrutura nas comunidades. E aqui no Beco, Bom Jesus, São Lázaro, do bairro da redenção, é isso que os moradores passam há mais de 20 anos, não é isso? Eu estou aqui com a Maria que mora aqui por mais de 20 anos e sempre foi assim, foi Maria? Sempre foi assim esse local aqui. A gente já pediu muita ajuda aqui, só que a gente não... Até agora nunca chegou uma ajuda aqui. O que a gente quer aqui? A gente quer um hip-hop, entendeu? Um esgoto aqui. Porque se eu estar vendo aqui, ó, a moradia, meus filhos aqui, a gente tem que estar todo tempo cheirando essa água aqui do Igarapé, esse mau cheiro, essa coisa horrível aqui, entendeu? Então a gente precisa de uma ajuda, entendeu? Olha, para você que está em casa vendo o programa da comunidade, nessa hora do almoço, confortavelmente na sua casa, olha só aqui, aqui no Beco, Bom Jesus, moram aproximadamente 50 famílias. E eles moram à beira do Igarapé, minha gente. Essa água aqui, ela é água podre, é água suja, água que faz mal para a família. Aqui pode ter... Pode não, tem, né, o mosquito Aedes aegypti. Muita gente já ficou doente aqui? Aqui na minha casa nunca ninguém. Na sua casa, né? É, mas muitas famílias aqui já teve, a dengue, entendeu? Agora quantas pessoas aqui na tua casa? Aqui na minha casa somos 10 pessoas, todas. 10 pessoas. É, mas tem dois filhos que já é casado, entendeu? E a minha filha também, que não mora mais aqui. Olha só, minha gente, a situação. Obrigado, viu, Maria, pela sua reivindicação. Ela quer um hip-hop, né, para melhorar aqui a vida dela. Agora, olha só, Tony, mostra essa dimensão aqui. Olha só, para onde vem a água do esgoto da casa das pessoas, olha só. A água da casa das pessoas cai aqui no Igarapé, ó. Ó, aquela água lá que a gente vai no banheiro, vem para cá. Aquela água que a gente lava a mão, se lava, vem tudo para cá, ó. Aí a gente vai saindo aqui, aí as pessoas precisam dessa mini passarela que elas mesmas construíram para sair aqui, ó, e arriscar do cair, como já teve caso. Aí a gente vem aqui agora, para outra casa, conversar com mais morador. Como é seu nome? Dona Maria das Graças. Dona Maria das Graças, vem para cá, para frente. A senhora mora aqui? Mora aqui atrás. Ali, né? A senhora mora há quanto tempo? Tu correu, não venha não. Quanto tempo tu mora aqui, mulher? Meu amor, eles são os mais velhos, eu sou mais novata, né? Já tenho seis anos que eu moro. Seis anos e é... E é sempre assim, tá? A minha cozinha está caindo ali, tá? A gente que já faz as coisas... Onde é que é a tua cozinha? É aqui, essa aqui de... Vamos mostrar lá, vamos mostrar e a gente já aproveita. Eu vou já aqui contigo, tá? Vem aqui comigo. Vamos já falar aqui também, a gente vai passar pela ponte, é? É. Bora lá ver a tua cozinha que está caindo, olha só. Olha só a dificuldade do morador, Márcia, que passa aqui todos os dias. Mostra isso, Tony. Ó, isso é a falta de infraestrutura. Agora eu vou tentar passar de novo. Tomara que não caia. Se cair, mano... Aí já era. Vamos lá. Vamos passar. Ainda mais é que eu estou um pouco fora do peso, né? Olha só. Aqui, essa parte aqui é da casa dessa senhora aqui. Vem, Tony, cuidado. Não vai cair, hein, Tony. Olha só. A sua cozinha já está caindo, é isso? Está caindo aqui, ó. Todinho está caindo. Eu fiz aqui todinho, com tábua, tudo. A água, quando vem dali, vem com tudo, com lixo, com tudo. Está ali de cima. Aí é tudo engatado. Eu tenho que sair na chuva, pegar um pau e estar destruindo. Isso aí está aí todinho, sabe? Porque está caindo o barro todinho. Daqui a pouco isso aqui é a ria. Olha só. A gente vê aqui, ó, essa parte aqui do Beco Bom Jesus, aqui do Redenção. Olha só quanta sujeira. A gente sabe também que a responsabilidade são dos moradores de manter isso aqui limpo. Mas mesmo assim, com o Igarapé, vem trazendo lixo, vem trazendo tudo que não presta, né? Chorro, podre, é gato podre, tudo eles jogam aí. Sabe como é que é? E é lixo, é tudo. Quando a chuva vem, a chuva já vem, já vem trazendo tudo, arrastando tudo que vem pela frente. É cano, tudo vai embora. E a gente tem que dar o jeito da gente, porque ninguém... Aqui a gente trabalha, né? Mas é pra ver uma coisa melhor. A gente vota nesse povo inteiro aí e nada é feito. Nada é feito. Só é promessas, promessas e promessas. Então não dá mais nem pra confiar. Eu digo que eu não confio mais. Obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade. Você vem falar aqui com a gente também, ó. Olha só. Como é seu nome? Cassie Jones. Como? Cassie Jones. Cassie Jones, tu que mora aqui há um bom tempo também. É difícil conviver com isso. Sim, é difícil aqui. Todos os anos de eleição aí vem aqui pedir voto aqui, só pedir mesmo. Mas quando se elege, não vem fazer nada aqui pela comunidade, por aqui, ó. Como você vê aqui, ó. Tem até bananeira plantada aqui, ó. Quando chove aqui, enche aqui, falta alagar esse caso aqui, por muito ruim. Muito ruim conviver assim nessa vida, né? Muito ruim mesmo. A gente tá vendo aqui a situação desumana dos moradores aqui do Beco Bom Jesus. A gente tava vendo aqui ainda há pouco que tem uma moradora que ela tem um filhinho. Vamos aqui passar de novo pela ponte. Vamos voltar. Olha só, a ponte daqui a pouco tá caindo. Daqui a pouco a ponte cai e aí acontece até o pior, né? Cadê a senhora aqui, aqui? Com a criança, ó. Tá aqui, ó. Como é que é o seu nome? Eliane. Eliane, você mora aqui há quanto tempo? Eu vou, tô morando aqui já há três anos. Eliane, tu mora na beira do Igarapé, né? Aqui é água suja, água podre. E como é que fica a saúde do teu filho? É complicado. Eu quase não fico aqui fora com meu filho justamente por conta desse odor, que é um odor muito forte, que fica até dentro da nossa casa. E sem falar nos bichos, né? Que tem rato, cobra, tudo tem nesse Igarapé. Isso tudo atrai a doença, né? Já teve situação de um parente teu que caiu aqui, né? Isso, né? Tinha um do meu marido de três anos que caiu dentro do Igarapé, ele ingeriu essa água, ele foi hospitalizado, porque no momento ele não está aqui. Mas já teve situações já dele cair dentro do Igarapé. Ô menino, tá com força aí, né? Tá com forcinha? Pois é, mas é complicado, né? Viver todo dia isso, ainda mais com criança pequena. Com certeza, é muito complicado. E o engraçado, Bruno, que isso aqui lá na prefeitura tá como se fosse uma praça. Mas a realidade é essa aqui que vocês estão vendo, né? Uma praça. É, como se fosse uma praça. Nossa, que praça é essa, né? Que praça é essa bonita que a gente tá vendo aqui. Isso aqui não é praça não, gente. Isso aqui é a realidade do povo manauara, que vive passando diariamente aqui, ó. E tem mais gente ali, ó, querendo falar. A gente vai aqui, vamos voltar ali, ó, pro outro lado. Obrigado, viu, meu amor? Espero que se resolva. Opa, desculpa, Tony. A gente vive e vê essa situação de perto, massa. Nós que estamos aqui é revoltante, é triste. O cheiro aqui não é agradável, viu? É muito ruim mesmo. Vamos lá de novo. Vamos até o fim lá do beco. Vamos tentar ir lá. Eu não sei como é que tá meu tempo aqui. Cheia, vem a fala no meu ouvido aqui. Que eu quero saber como é que tá meu tempo pra gente ir até o final ali do beco e mostrar como é que é a situação aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Tem lama aqui, ó. Olha a lama aqui, ó. Como é que o morador passa diariamente aqui pra ir pra aula, pro trabalho, pra ir pros seus afazeres. É realmente muito difícil viver com isso todos os dias, né? A gente pede aí, encarecidamente, dos órgãos competentes, principalmente, da secretaria responsável, pra que possa solucionar e pelo menos chegar até aqui pra que o morador viva com mais dignidade. É isso que a gente fala todos os dias no programa da comunidade. É que os moradores tenham dignidade. Aí existe tanto problema dentro de casa, tanto problema que a gente tem que pagar conta, tem que lidar com família, tem que todo dia ter um leão pra matar. E quando sai de casa, ainda vê uma situação dessa. É realmente constrangedor, muito difícil. Olha, é até difícil falar, porque o mais inevitável, o mais triste dizer é que alguém mora na lama. E isso realmente é muito triste, viu? São muitos moradores. Olha isso aqui, ó. Vem ver aqui de perto, Tony. Vem você aí de casa, que tá acompanhando agora na hora do almoço o programa da comunidade ao vivo, direto do povo. Mostrando a realidade do povo. Pra você que tá aí, ó, assistindo na sua casa, veja como é a situação do morador aqui do Beco Bom Jesus. A senhora mora aqui há quanto tempo, querida? Trinta anos. Trinta anos. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Foi pior ainda. Já tá melhor? Porque o meu filho tá aterrando aqui, ó. Aí a gente, quando chove, né, alaga tudinho ali, ó. Tudo alagado aqui. Tudo alagado? Tudo alagado. Pra dormir quando chove e fica a preocupação. Até a minha casa que vai ali, ó, tá ali, é a gente alaga lá pra dentro. Mas já vem de lá de cima, né? Não é daqui. De lá de cima. É, de lá de cima. Olha só, como a gente mostrou aqui no começo da reportagem, o acesso aqui dos moradores é pra uma rua. Qual é a rua que vai ali até o começo? 15 de outubro. 15 de outubro, a rua 15 de outubro. Que, inclusive, tem uma escola lá no começo da rua, que é a Santa Terezinha, né? Santa Terezinha. Aí, pra ir até a escola, acontece isso. A gente tem que enfrentar todo esse percurso, viu, Márcia? Todo esse percurso pra poder chegar até o colégio. A gente mostra aqui, ó, mostra aqui mais um pouco, Tony, o quanto é dificultoso, o quanto é difícil a pessoa viver com isso diariamente. O que eles precisam aqui, Márcia, é de pavimentação, trazer aqui uma construção de hip-hop, esgoto. Eles precisam, principalmente, como eu e você falamos aqui, né, Márcia? Principalmente de dignidade. É isso que eles querem. E eu, muito triste, eu devolvo aí pro estúdio pra você, Márcia, olhando essa situação aqui do Beco Bom Jesus, no São Lázaro, na Redenção. É a praça que existia, né, que existe lá na prefeitura, mas aqui eles pedem misericórdia. Eu volto com você no estúdio. Literalmente, o Bruno chega a estar abalado, tá triste, porque, olha, não tem coisa que me indigna mais na comunidade do que a gente ouvir a denúncia da comunidade e o morador dizer, meu filho, que tá resolvendo o problema. Eu que tô fazendo o aterro. Eu que tô pegando o seixo, o cascalho pra poder aterrar isso aqui. Porque não cabe ao morador fazer esse serviço. Quando o morador faz esse serviço, acontece duas coisas. Primeiro, ele gasta o dinheiro que era pra ele viver melhor, pra melhorar a qualidade de vida dele. E segundo, acaba fazendo um serviço que não é técnico e que pode, no futuro, causar um problema maior ainda pra comunidade, assumindo uma responsabilidade que não é dele, que a ele não compete. Não é o morador que tem que fazer hip-hop, não é o morador que tem que fazer aterro, não é o morador que tem que tapar o buraco. O morador já paga o imposto pra isso. E paga uma carga tributária pesadíssima pra poder ver os serviços básicos de saneamento, de asfalto, de ponte, de limpeza de igarapé sendo realizados. Então a gente não tem condições de ver isso sem reclamar. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que as casas do local foram construídas irregularmente em cima da rede de drenagem profunda, praticamente no leito do igarapé. E pra que o serviço seja executado no local, de forma definitiva, vai ser preciso que as residências sejam retiradas pra segurança das famílias. A obra vai ter que ser executada com acesso a maquinário pesado e a Secretaria de Obras, junto com os outros órgãos municipais, estudam a melhor forma pra o início desse serviço. Ok, se foi construída de forma irregular, ok, tá errado, tá, mas cabia ao poder público, lá quando foi construído, tirar e evitar que a construção fosse feita. É o que a gente mais bate aqui. As ocupações irregulares, as invasões que acontecem na cidade, que são características de Manaus, precisam ser evitadas. O popular, ele vai fazer todo... A gente sabe que às vezes ele faz por necessidade, tá com a família toda ali desamparada e tudo, mas cabe ao poder público evitar o estabelecimento de invasões e de ocupações irregulares. Quando o poder público silencia, se omite e não age, e não age, vai caber ao poder público resolver o problema igualmente. E acabou. Não tem que ficar discutindo isso. 11 horas e 52 minutos, a gente traz mais uma denúncia da comunidade, dessa vez vinda lá da Redenção com o Bruno Fonseca. Muito obrigada, Bruno Fonseca. A gente segue com o nosso programa da comunidade e traz destaque de polícia. Olha o que eu vou trazer pra você. Um homem escapou de morrer depois de ser pego por populares do Zumbi 1, na Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de estuprar uma criança. Uma criança de 5 anos. Quem traz os detalhes é o Luiz Rodrigues na reportagem. Roda pra mim. Ezequiel de Souza, de 37 anos, foi preso na rua 1º de Junho, no bairro Zumbi dos Palmares. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. O crime foi presenciado por populares. A revolta foi tanta massa que no momento que os policiais militares chegaram para fazer a prisão de Ezequiel, ele estava sendo linchado pela vizinhança. A polícia foi acionada por outros moradores que ficaram com medo que Ezequiel pudesse ser executado ali no local. O caso foi registrado aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O suspeito agora vai ficar à disposição da justiça. Eu volto com você. Obrigada, Luiz Rodrigues. A violência que ele colocou nessa criança, sobre essa criança, violência moral, violência física. A violência que ele tentou fazer com essa criança, pelo menos 5% está pago. Porque pagar mesmo não tem como pagar. Porque nunca uma criança esquece de uma agressão sexual, física ou moral, o que quer que seja. Ela vai ficar marcada para o resto da vida. Então, se eu merecer menos tapa, olha, vou te dizer uma coisa. Não estou dizendo para bater não, hein? Porque eu sou contra isso. Mas quem não apanha em casa com amor, pelos pais, pela educação, vai apanhar na rua com rancor. Vamos para o interior do estado? Vamos embora para Parintins? Lá na ilha, Tadeu de Souza traz os destaques para a gente. Porque parece que a força tática, rapidamente aqui, olha, a força tática da polícia militar prendeu um suspeito de participar de um assalto a loja de eletrodomésticos lá no centro do município de Parintins. E com ele, a polícia prendeu também entorpecentes. Olha aquilo que eu digo para você todos os dias. Droga envolvida com esses crimes aí, que sempre tem esse desdobramento aí. Qual é a origem? Tráfico de drogas, 11h55, Tadeu. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora, alô, parintinenses aí na capital do estado. Muito obrigado por acompanhar as informações aqui da ilha Tupi da Barana. Márcia, um homem foi preso ontem. Este homem, ele é suspeito de ter participado de um assalto aqui em Parintins, um assalto com arma de fogo. A reportagem está na tela do Agora. Renan da Silva Andrade, 30 anos, que residia no centro da cidade, foi preso na tarde de ontem por uma guarnição da força tática da polícia militar. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e de participação num assalto com arma de fogo a uma loja de eletrodomésticos. O assalto aconteceu no final do mês de novembro. Renan disse que permaneceu um tempo escondido até ser preso. Obrigado, Márcia. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupi da Barana. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza, que traz o efetivo da polícia de Parintins, mesmo sem condições de trabalho. Porque se aqui na capital as empresas, as delegacias, ou melhor, as delegacias estão passando por dificuldade, os batalhões, imagina, em Parintins. 11h56, olha só a notícia que eu vou trazer para você agora. Senta, senta que lá vem pedrada, não é nem história, pedrada. Um menor de 15 anos matou e estuprou nessa ordem. Primeiro ele matou a mulher e depois estuprou uma senhora de 57 anos. O crime aconteceu lá em Novo Airão. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente, desse caso bacabro, trágico, é o Luiz Rodrigues. Conta direito essa história para a gente, Luiz. É isso mesmo, Márcio, nós estamos aqui na delegacia especializada em atos infracionais, aonde nesta última segunda-feira, um menor infrator foi apreendido, suspeito de estar envolvido em homicídio de uma mulher de 57 anos, conhecida como Irene de Andrade, lá na comunidade São Tomé, que ainda faz parte de Manaus. Para falar mais sobre o caso, o delegado Paulo Benelli. Delegado, como é que aconteceu toda essa situação ali naquela comunidade? Bom dia, Luiz. Bom, de acordo com o que foi narrado pela investigação da delegacia de homicídios, é importante ressaltar que essa prisão, essa apreensão se deu em razão das investigações da DHS que conduziram para cá o menor infrator. Quando foram noticiados do local do crime, para poder verificar esse crime, a equipe da DHS foi com a delegacia fluvial até o local. Quando a DHS chegou até o suspeito menor infrator, ele confessou o crime para a DHS e deu os detalhes de que havia ingerido bebida alcoólica com a vítima e após uma discussão, ele acabou empurrando a vítima de um parapeito. Depois disso, agrediu a vítima com alguns golpes de murros, com chutes, e ao ver uma enxada, pegou uma enxada e desferiu algumas enxadas no rosto dela. Então ele confessou esse crime, esse ato infracional análogo ao homicídio para os policiais da DHS, que após isso conduziram ele para cá. Delegado, a hipótese de ele ter violado sexualmente a vítima, ela cabe? Bom, algumas testemunhas narraram que o menor infrator havia comentado, logo após o crime, que havia realizado o ato sexual ou o vilipêndio de cadáver com o corpo da vítima, não é? A gente ainda está apurando isso, estamos esperando a confirmação do IML com o celular do pericial, porém, em interrogatório, o menor infrator negou esse crime, ele confessou, deu detalhes do homicídio, mas negou essa violência, esse vilipêndio. E agora, o que acontece com esse menor? Bom, ele vai ser encaminhado para audiência com o Ministério Público, conforme prevê o ECA, e após isso deve ser internado. Ok, então, obrigado, delegado. Então é isso, Márcia, eu volto com você. Obrigada, Luiz Rodrigues, eu espero que seja realmente uma falácia, né? Que ele tenha dito isso na loucura, lá no calor da prisão, essa bobagem, e que realmente isso não tenha acontecido. Porque eu vou dizer uma coisa para você que está do outro lado, a senhora teve a cara dilacerada por golpes de inchada, depois de ter sido espancada, ela foi espancada por ele, ele não satisfeito, pegou uma inchada e dilacerou o rosto da senhora com essa inchada. E depois estuprou a mulher, estuprou o corpo, porque ela já estava morta. E a gente recebe uma informação como essa e questiona, será que nesse momento de bebedeira, porque segundo as informações do delegado, ele bebeu, eu tenho a impressão que tem mais do que bebida. Isso pode ter droga envolvida, porque não é possível que no meio desse álcool todo, esse menor não tenha em nenhum momento recobrado o mínimo de consciência para entender a gravidade daquela atuação dele. Depois que ele matou a mulher, ele estuprou, eu espero que tenha sido só realmente uma besteira que ele falou e que isso realmente não seja verdade, porque é uma loucura. Informação da produção. Segundo as testemunhas, a produção está me trazendo agora aqui, segundo as testemunhas, um menino de 15 anos, um adolescente de 15 anos, ele disse que estava 2 anos sem sexo, 16 ou 15? 16 anos. A produção está me confirmando agora que ele tem 16 anos, na realidade não tem 15, tem 16 anos. que estava 2 anos sem sexo, ou seja, sem sexo desde os 14 anos, e que por causa disso ele tentou estuprar a mulher, e no momento em que ele tentou estuprar a mulher, foi que a mulher reagiu e ele fez a violência toda e por isso ele... Eu quero crer, sinceramente, que esse jovem, esse adolescente, sei lá, ele estava sob influência de algum tipo de entorpecente, porque uma pessoa em sã consciência não tem uma conduta violenta desse jeito, gratuitamente, violenta gratuitamente. E só a bebida, será que faz isso? Óbvio que o delegado vem dizer aqui que ela provavelmente estava bebendo com ele. Serão feitos exames necropiciais, né? Necropiciais, né? Vai ser feito o exame na perícia do IML, do Instituto Médico Legal, para poder identificar se ela realmente havia bebido, ingerido bebida alcoólica ou não. 12 e 1. Vamos mudar de assunto. Deixa eu mudar de assunto aqui. Muda essa música aqui, né, Ricardo? Para a gente amenizar um pouco essa notícia péssima que a gente acabou de dar, porque o programa da comunidade não é só notícia triste. Tem coisa boa também. Eu não sou mensageira da agonia, não, tá, minha gente? A gente tem que trazer as notícias chatas aí para poder alertar o pessoal que está em casa. Temos o nosso importador a três elefantes. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio para você que está ligando para participar. O importador a três elefantes tem três endereços. Tem no centro, aqui no Vieira Alves e também lá no Manoa. Então fica ligado para você levar um super kit. Intervalo, Vanessa? Vamos para o intervalo. Enquanto isso, você liga para cá. Daqui a pouco a gente volta. Então sai daí, não!